Oi meninas, tudo bom? O vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como que é a minha rotina por trás das câmeras. Quem deu a ideia desse vídeo foi a Letícia Queiroz, um beijo amiga, obrigado pela ideia, viu? E eu achei bem interessante, bem legal esse tipo de vídeo e eu acho que vocês vão gostar também. Pra vocês também conhecer como que é por trás das câmeras, como que eu faço a minha maquiagem pra gravar vídeo, como eu monto a estrutura, o cenário, como eu gravo, o que eu uso para gravar, como eu faço pra organizar tudo. E eu espero muito, muito que vocês gostem desse vídeo, então se você quiser saber tudo o que rola por trás das câmeras, é só vir comigo. Então meninas, antes de eu ligar a câmera, eu coloco uma música, as minhas músicas favoritas, que eu gosto de ouvir quando eu tô arrumando o cenário, me arrumando para gravar os vídeos. Eu sempre gosto de ouvir uma boa música pra ficar mais alegrinha, né? E essa caixa eu uso pra guardar todos os materiais que eu uso para filmar. Eu guardo câmera, capinha de celular, fio, carregador, lente para usar pra gravar, carregador da câmera, tudo isso aí. E agora, essa plaquinha, eu mesma que fiz, é só pra colocar na porta pra ninguém me incomodar quando eu estiver gravando o vídeo. E esse é meu tripé também. Eu também tenho um caderninho que eu faço todas as anotações de vídeos que eu tenho que gravar, de coisas que eu tenho pra fazer. E eu acho bem fácil. Aí eu tô colocando a plaquinha no meu quarto pra ninguém me incomodar quando eu estiver gravando. Isso é uma ótima dica, é eu mesma que fiz a minha. E agora vamos para o tripé. O meu tripé eu comprei faz poucos dias e ele é super facinho de montar, como vocês estão vendo. Mas depois eu vou fazer um vídeo mais específico pra mostrar tudo. Aí depois eu coloco o celular pra medir o tamanho certinho que vai ficar. E esse meu caderno, como vocês podem ver, ele tá cheio de coisas, porque tem bastante vídeos para eu gravar. E em breve vocês vão ver aí no canal também. Então eu anoto pra ficar tudo mais fácil e organizar melhor. É uma ótima dica você anotar tudo que você tem que fazer. Agora é a hora do cenário. Eu sempre arrumo meu cenário antes de começar a gravar os vídeos. Eu coloco todos os objetos que eu quero que mostre um pouco mais pra frente pra mostrar, porque senão não mostra no vídeo. Então aí eu tô colocando essa câmera, que foi minha primeira câmera, eu não uso mais ela, ela não funciona, mas eu gosto de deixar ali pra decoração mesmo. Esse é o único cenário que eu tenho, mas eu gosto bastante dele. Aí eu coloco meus ursinhos, guardo os papéis que tiver em cima da mesa e deixo tudo arrumadinho. Depois que eu arrumo meu cenário, eu gosto de abrir a janela. A cortina da janela, porque aí entra uma iluminação melhor. Essa é a gambiarra que eu faço pra colocar minha softbox. Eu já ensinei a fazer no canal, vou deixar o link aqui embaixo. E agora eu tô escolhendo meu look, quer dizer, só a minha blusa, porque a parte de baixo não mostra, né? Eu gosto muito de usar blusas brancas no vídeo, não sei se vocês perceberam. E eu escolhi essa basiquinha mesmo. Agora eu vou pegar meus acessórios. Todos os acessórios que eu vou usar é da lojinha que eu já contei pra vocês, de 2,99. Vende coisas super lindas e baratas lá, então eu gosto bastante. Também pego as coisinhas que eu uso pra fazer minha unha, que eu não gosto de gravar vídeo sem pintar a unha. Só gravo quando não tem jeito mesmo. E agora eu vou pintar a minha unha com esse esmalte, é o Beijo da Risqué, eu gosto muito desse esmalte. O meu já tá até acabando. E eu já mostrei pra vocês em algum vídeo como eu pinto as minhas unhas. Foi no vídeo, se arrume comigo. E prontinho. E enquanto seca minhas unhas, eu gosto de entrar no YouTube, no e-mail, responder comentários, se tiver algum, responder e-mails também, se tiver algum. Gosto também de checar minhas redes sociais e também sempre bebendo muita água. Eu sempre tenho uma garrafinha no meu lado. E aí eu tô respondendo e-mail, enquanto a minha unha seca. Mexendo sempre com muito cuidado pra não borrar, é claro. E como eu não tenho penteadeira, eu só coloco um espelho em cima. Coloco as coisinhas que eu vou usar de maquiagem e vamos para a pele. Eu faço a minha pele normal mesmo, eu uso essa base da Mary Kay e espalho com o pincel em todo o rosto. Depois disso eu venho com esse pó da Revlon, meu já tá até acabando, que eu ganhei da minha cunhada. E aí eu venho e faço o contorno com esse pó, dois tons mais escuros que é a minha pele, que eu uso da Avon. Depois o blush. E aí eu corrijo as minhas sobrancelhas com esse lápis. Depois disso eu passo um pouco mais de base na pálpebra, como eu não tenho fixador de sombra. Pra deixar a pálpebra mais úmida. Isso é uma ótima dica também. Aí eu faço uma maquiagem mais leve para os vídeos, eu coloco só um pouco de branco e uso marrom no côncavo. E eu gosto bastante desse tipo de maquiagem. Depois eu venho com o delineador, vou fazer um delineador gatinho, hoje um pouco mais puxado. E em seguida eu vou passar a máscara de cílios, muita máscara de cílios, gente. Como meus cílios não são muito grandes, eu uso muita máscara de cílios. E essa é muito boa, deixa os cílios enormes, que é da Avon, eu amo essa máscara. E agora eu venho com o pó de novo tirar se caiu alguma coisinha na pele. Agora vamos para os lábios. Eu tô usando hoje esse batom tiara de cílios de cílios, e passei o basque também no make. Eu acho que ficou super bacana, eu gostei muito do resultado. Depois disso eu solto meu cabelo e arrumo com os dedos mesmo. E prontinho, essa é a make de hoje. Agora eu vou arrumando meu look, que eu vou gravar vídeos. Só a camiseta mesmo, short eu nem vou tirar. E eu vou colocando os acessórios também, eu já falei pra vocês da onde que é. Eu gosto bastante desse brinco que eu comprei. E do colar também. Então ele fica lindo, gente, eu adoro. E prontinho, esses são os acessórios que eu vou usar. E aí eu fiz um tour pelo meu quarto rapidinho, só pra vocês verem como fica meu quarto em dia que eu gravo vídeos. Então meu quarto não é muito grande, mas eu gosto bastante dele. E aí é a iluminação, tá tudo ajeitadinho e eu tô pronta pra gravar quantos vídeos eu quiser. Então é isso tudo que eu faço antes de ligar a câmera pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Se vocês gostar, deixa aqui nos comentários. E depois... De todas as gravações eu tiro a plaquinha da porta, né? E arrumbo toda a bagunça. Um beijo! Então foi isso, meninas. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, não se esquece de clicar em gostei que ajuda muito na divulgação do canal. Não se esqueça também de se inscrever no canal pra receber os vídeos novos sempre. Tudo que eu postar aqui no canal você vai ser o primeiro a saber e eu vou ficar muito feliz em te ver por aqui. E acompanhe também todas as redes sociais que eu vou deixar os nomes aqui. E vou deixar o link da página do Facebook aqui embaixo. Um beijo! E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!